E aí galera, beleza? Do canal Jukirifichi Olha o tamanho desse dourado pra você Ih, você é louco, velho Ó, tem um tronco aqui, vamos ver se ele sai Douradão, filho, enorme Na biruta da ataque Olha o tamanho O problema é que tem bastante coisa aqui Bastante toco Ó, vou pedir pra Deus aqui Força Se eu consigo mostrar ele aqui pra galera Tem café Vem Nossa, que tamanho Vem 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 cá Vem Deixa eu mostrar pra você Olha o tamanho galera Comercial São Francisco comigo Eu acho o pet tudo junto e misturado Calma, calma Tá pego É grande hein Olha o Matheus Olha o tamanho Aí galera, que lindo Tirar a isca dele aqui Olha o tamanho da boca Olha o ataque lá Biruta Da ataque Tirar aqui Risque Calma 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 Vai pra lá Abre um pouquinho Abre Você é monstro hein Aí Calma Isso É galera Tentar salvar o animal Olha que lindo Olha galera Que lindo Douradão Aqui no pesqueiro Cafunga Vamos devolver aqui a água Aí pessoal Vamos lá A soltura Desse lindo exemplar Certeza que passa Dos seus 70 centímetros Vamos lá Vai lá Vai Vai pra vida irmão Show de bola Tchau Obrigado É isso aí Pessoal Ó Acabou com tudo Só que já acabou Então vamos acabar de lascar Essa aqui é a biruta Da ataque Entendeu Você viu o tamanho Do monstro Do dourado Dourado De mais de Mais de 10 quilos Fácil Tá Não devo medir Porque pra não ficar judiando Do peixe Ainda judia ainda Tô aqui ó Aonde que eu soltei ele Pra ver se ele levantava Mas não foi o caso Vamos que vamos E vamos ver se a gente consegue Pegar um treirão Beleza